Ata da 24ª Sessão Ordinária, 3 de abril de 2019. Aos três dias do mês de abril de 2019, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrado o quórum necessário de parlamentares. O senhor presidente deputado Ademar Traiano, secretariado pelos senhores deputados, delegado Recalcate, na função de primeiro secretário, e delegado Jacoboz, na função de segundo secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 24ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, passando ao senhor segundo secretário a leitura da ata da Sessão Ordinária anterior, a número 23, de 2 de 4 de 2019, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente concedeu a palavra no horário do pequeno expediente aos deputados Miquel Caputo, do PSDB, que prosseguiu seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário. A deputada Mabel Canto, do PSC, delegado Recalcate, do PSD, Goura, do PDT, delegado Fernando, do PSL, e Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, que prosseguiu seu pronunciamento no horário de liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Douglas Fabrício, Nelson Luércio e Requião Filho. No horário do grande expediente, usou da palavra o deputado Emerson Bacil, do PSL, sendo aparteado pelo deputado Anivelli Neto. No horário das lideranças, usaram da palavra os deputados Oceim Bacri, do governo, e Tadeu Veneri, da oposição. Encerrado o horário das lideranças, passou-se a ordem do dia, estando ausentes os deputados Artagão Júnior, Francisco Biller, Galo, Nelson Justos e professor Lemos. E com justificativa de ausência, os deputados Ademar Traiano, Gilson de Souza e Mauro Moraes. Foram apoiados os projetos regularmente protocolados e lidos no expediente. Foram aprovados os registros constantes da ordem do dia, com exceção do item 2, segunda discussão do projeto de lei complementar nº 1, barra 2019, que foi retirado de pauta, pois aguardava aparecer da CCJ e não pôde ser apreciado. Foram aprovados os requerimentos adiados da sessão anterior dos deputados, da Tadeu Veneri, protocolado sob o nº 1267, barra 2019, e soldado Adriano José, protocolado sob o nº 1279, barra 2019. Foi retirado pelo autor o requerimento adiado da sessão anterior do deputado delegado Jacoboz, protocolado sob o nº 1242, barra 2019. Foram adiados, na forma regimental, os requerimentos do deputado Goura, protocolado sob o nº 1306 e 1308, barra 2019. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão, submetidos ao plenário, foram aprovados. E os requerimentos, submetidos à apreciação do presidente, foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para segunda-feira, dia 8 de abril, a hora regimental. Levanta-se a sessão. Assim, se lavrou a ata, que será regularmente assinada pelo presidente e pelos primeiros e segundos secretários da sessão em que for lida e aprovada. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Encerrada a discussão, ata aprovada. Consulto primeiro ao secretário, se a expediente é ser lida. Sim, senhor presidente, a expediente é ser lida. Ofícios número 90 e 141 da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado, cobra a repórter. Ofício número 158 deste ano, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do ex-deputado, Cláudio Palozzi. Ofício número 436 do corrente ano, oriundo da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de pedido de formação de autoria do deputado, Homero Marquesi. Ofício número 29, 30 e 31 de 2018, do Gabinete do Governador, comunicando a sanção aos projetos de lei convertidos em lei em abril de 2019. Ofício número 149 de 2019, do Gabinete do Governador, encaminhando relatório do balanço geral consolidado e prestação de contas. exercício 2018, ofício número 136 de 2019, do Gabinete do Governador, restituindo o projeto de lei número 320 de 2018, de autoria do deputado, professor Lemos. Ofício número 242 do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, encaminhando resposta a requerimentos de autoria do deputado, Coba Repórter. Ofício número 267 de 2019, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de pedido de formação de autoria do deputado, Soldado Fruite. Ofício número 369 de 2019, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimentos de pedido de formação de autoria do deputado, Homero Marquesi. Era o que temos nesta tarde, era o que tínhamos nesta tarde, senhor presidente. Senhores deputados e deputadas, Antes de iniciarmos e abrirmos o espaço para a sessão especial desta tarde, eu quero fazer um convite a todos os deputados e deputadas e também aos funcionários da Casa que possam passar aqui no espaço cultural para fazer seu teste da acuidade visual para perto e longe. Vamos aproveitar que o dia hoje é de graça, não é, doutor Moreira? Então, nem sempre a gente tem uma consulta sem custo. Então, os funcionários que estão aí nos gabinetes, aproveitem esse momento. E agora, por proposição do deputado, doutor Batista, o grande expediente dessa sessão é destinado para ouvir o pronunciamento da médica oftalmologista, doutora Luciane Moreira, que falará sobre a campanha Abril Marrom, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças que pode levar à cegueira. Eu anuncio com muito prazer a presença aqui na casa do doutor Carlos Moreira, fundador do Hospital de Olhos do Paraná, da doutora Sali Moreira, fundadora do Hospital de Olhos do Paraná, doutora Luciane Moreira, diretora-geral do Hospital de Olhos do Paraná, doutora Milton Moreira, diretor do Hospital de Olhos e do doutor Carlos Moreira Júnior, diretor também do Hospital de Olhos do Paraná. E eu tenho a honra de convidar o doutor Batista para que faça saudação aos visitantes, como o presidente da Comissão de Saúde. Senhor presidente, deputado Adhemar Traiano, primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, segundo secretário, delegado Recalcate, senhoras e senhores deputados, senhores que nos visitam, funcionários do hospital, que eu tenho a satisfação de dar palestra para você lá no Hospital de Olhos. Eu quero dizer, senhor presidente, essa tamanha alegria quando nós fazemos aqui nessa casa, aos senhores que estão nos assistindo em casa, nós fazemos um projeto de lei de tamanha valia, preocupadíssimo com o visual, ou seja, com o teu olho, com a tua vista. E quando nós falamos que existem profissionais que dão a vida inteira para trazer qualidade de vida. Ah, quando a gente vê a Organização Mundial de Saúde falar que 60 a 80% das pessoas que estão cegas, poderia não estar, por falta de cuidado. Umas patologias tão simples, tão corriqueiras, e às vezes negligenciadas, como a catarata, como a glaucoma, e outras patologias provocadas pela diabetes. Ah, quando tem uns profissionais do alto nível, como o doutor Carlos Moreira, doutor Assalio Moreira, ou doutora Luciane, doutor Hamilton Moreira, doutor Carlos Moreira, doutor Carlos Moreira Neto, essa equipe são pioneiros. Eu tenho a satisfação de ser paciente deles. Nosso grande presidente, deputado Ademar Traino, o senhor tem uma filha médica, uma excelente médica. O trabalho que esse pessoal faz no estado do Paraná e vem fazendo ao longo dos anos, haja vista quantas décadas, doutor Carlos Moreira. Quantos alunos, quantos residentes espalhados pelo Brasil inteiro que passaram nas suas mãos, através dos seus conhecimentos, os seus ensinamentos. Nós que somos médicos, eu, senhor médico, doutor Tchester de Torino, que são dois metros dessa casa, e a Comissão de Saúde, o deputado Michele Caput, o deputado Márcio Pacheco, o deputado Alíus Ciorato, o deputado Evandro Araújo, o deputado Cristina Silvetto, o deputado Ricardo, o missionário Ricardo Arruda. Então, essas pessoas, doutor Hamilton Moreira, pensam, esses deputados, junto com todos os deputados dessa casa, em trazer qualidade de vida para o estado do Paraná. Essa família Moreira é exemplo para o estado do Paraná. Por isso que vocês estão fazendo aqui, como disse o nosso presidente, hoje, trouxeram uma equipe médica para fazer exames, para fazer exames gratuito, não só para funcionar, senhor presidente, para todas as pessoas que estão passando aqui na casa, estão passando ali já fazendo o seu primeiro exame. Ah, nós vamos agora pensar nas pessoas que querem ter uma boa visão. E vocês não fariam nada disso se não tivessem uma equipe preparada, qualificada, como os seus residentes e seus funcionários, que eu tenho o orgulho de falar desses funcionários quando eu vou lá no seu hospital. Vou fazer minha palestra, sou estudante, como se fosse um membro da casa. Fico muito feliz com isso, senhor presidente. Fico muito feliz, muito feliz. e essa menção honrosa que nós vamos fazer, doutor Carlos Moreira, doutora Salle. Ah, mas o presidente falou, mas Batista, espera aí. E a doutora Luciane? E o doutor Hamilton Moreira, doutor Carlos Moreira? Com certeza, presidente, a sua ideia é brilhante. Nós vamos estender a menção honrosa para todos esses profissionais da saúde. E o nosso abriu uma roda. Deputado, doutor Batista, eu peço a gentileza, esse microfone está com um problema. Por favor, vamos pôr amplo. Esse daqui dá para ouvir, presidente? Agora melhorou? Ah, sim, as pessoas de casa nos vão desculpar. Então, abriu o marrom. Projeto de nossa autoria. Nós queremos agora ouvir quem realmente é da área, são os profissionais qualificados e preparados para dar aula, não só no Brasil. Eu vou estar agora há pouco com o doutor Hamilton Moreira, que acabou de chegar dos Estados Unidos, sempre fazendo atualização para trazer o bem-estar social. para você que está nos assistindo. Para vocês, nobres colegas deputados e deputadas. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, nós ouviremos a doutora Sali Moreira, que é fundadora do Hospital de Olhos do Paraná. Aliás, pelo que eu observo aqui, essa família enxerga longe. São visionários. Mas eu tenho que levantar. Senhora Ademar Traiano, muito digno presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Senhores deputados, deputado doutor Batista da Silva Júnior, médico em Maringá. Senhoras, senhores, boa tarde. O Hospital de Olhos do Paraná iniciou seu funcionamento há mais de 40 anos, sempre prestando atendimento de alto padrão, tanto clínico quanto cirúrgico. Com os melhores aparelhos instrumentais, usados nos grandes centros, como Estados Unidos e Europa. O Hospital de Olhos do Paraná foi um desejo do professor Moreira, meu marido. Ele achava que Curitiba precisava de um hospital só para atendimento oftalmológico. Mas também, ele sempre foi um apaixonado pelo ensino. Assim, já nos primeiros anos de atividade do Hospital de Olhos do Paraná, tivemos o prazer de ter uma residência de oftalmologia com a mais prática e de estudo durante três anos para se tornarem especialistas na especialidade. Neste ano, foi comemorado 20 anos do curso básico de oftalmologia do Hospital de Olhos do Paraná e instituído pela doutora Luciane. O primeiro banco de olhos de Curitiba foi criado pelo Hospital de Olhos com a faculdade evangélica. Aí tivemos a ajuda das senhoras, das sírio-libanesas lideradas pela senhora Lorete Takla. Tivemos também o auxílio dos meus três filhos, doutor Hamilton, porque era muito difícil naquela época conseguir doação de córneas, porque é uma coisa que a gente teve que explicar, que só depois da morte é que são retiradas, e é só a córnea, não precisa retirar todo o olho. Então, com o tempo, foi aumentando o número de córneas e, assim, doutor Hamilton fez várias cirurgias, voltando muito, um grande pessoal paranaense a voltar a enxergar. Tudo isso é importante, mas de maior ou igual importância é demonstrar à população, através de palestras, aulas e mutirões, em bairros mais carentes, com pessoas de menor instrução, que é preciso cuidar dos olhos, porque existem doenças que podem ocasionar a cegueira. E 80% dessas doenças podem ser tratadas, algumas curadas, ou têm que ser tratadas durante toda a vida. O trabalho é difícil, mas o Hospital dos Olhos realizou durante muitos anos esses mutirões que iam até as escolas onde eram dadas explicações para as professoras e feito a medida da cuidade visual em crianças. E quando algumas necessitavam de exame mais completo, eram enviados ao hospital sem qualquer despesa. Nessas ocasiões, o doutor Batista vinha de Maringá colaborar conosco, fazendo palestras explicativas para a população. Assim, fazíamos o que podíamos para a profilaxia da cegueira. Em 2016, o deputado Batista apresentou um projeto de lei instituindo a campanha Abril Marrom para a prevenção e combate à cegueira. Assim, o mês de abril é referido como o mês da profilaxia da cegueira. Doutor Batista, nunca poderemos esquecer do seu trabalho em prol da profilaxia da cegueira. Nossos olhos são preciosos. O relacionamento no meio em que vivemos é feito com mais de 80% através da visão. Portanto, devemos cuidá-los. E assim, então, eu, antes de terminar, quero agradecer aos membros desta casa, quero agradecer as homenagens que estão prestando para mim e para o professor Moreira e tudo o que tem feito em prol da visão dos indivíduos. E desta casa, quero agradecer muito e a todos os presentes e demonstrar a importância do que eu falei com duas palavras apenas. Ver é viver. Muito obrigada. Agora eu concedo a palavra à doutora Luciane Moreira. prezados deputado Ademar Traiano e doutor Batista e demais parlamentares aqui presentes. Boa tarde a todos. Mais para baixo. É com muito orgulho e satisfação que venho hoje a esta casa como diretora do Hospital de Olhos do Paraná para participar de mais um ano da campanha Abriu Marrom que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da saúde ocular, prevenção e combate à cegueira. Orientar e esclarecer sobre as principais causas de cegueira quem são os grandes grupos de risco bem como incentivar consultas regulares ao oftalmologista é a missão que idealizamos. Há 44 anos trabalhamos para contribuir no trabalho e manutenção da saúde ocular dos paranaenses e acreditamos que a informação é o melhor caminho para combater a cegueira. não posso deixar de falar um pouco sobre dois dos homenageados de hoje ambos conheço muito bem meus pais doutora Sali Moreira e doutor Carlos Augusto Moreira desde sempre incentivaram e participaram de projetos para a prevenção da cegueira doutora Sali criou em 1976 o primeiro banco de olhos de Curitiba e foi presidente do Conselho Brasileiro de Prevenção da Cegueira em 2002 doutor Moreira foi professor e presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia sempre levando muito a sério e disseminando a prevenção da cegueira no Brasil são exemplos que devem ser seguidos por mim e por todos que possam vê-los obrigado por participarem deste momento especial uma boa tarde a todos eu suspendo a sessão por alguns minutos para que possamos cumprimentá-los os nossos amigos profissionais da visão que aqui estão cumprimentando as senhoras e os senhores em especial colaboradores do Hospital de Olhos que nos acompanham e também obviamente aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Assembleia e também pelo Facebook da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná iniciaremos na sequência o ato de entrega de menção honrosa serviços prestados à sociedade paranaense trabalho esse que enobrece a classe médica de nosso Estado assim mais que merecida homenagem pela campanha Abril Marrom posicionados aqui à frente os senhores deputados presidente Ademar Luiz Traiano primeiro secretário Luiz Cláudio Romanelli deputados que o acompanham para que possamos iniciar convidando primeiramente senhoras e senhores para que venha à frente receber a menção honrosa doutor Carlos Augusto Moreira fundador do Hospital de Olhos do Paraná recebendo a salva de palmas dos senhores parlamentares colaboradores do Hospital de Olhos na sequência convidamos a doutora Sali Moreira que nos contemplou com seu discurso belíssimas palavras recebe também a salva de palmas ato contínuo convidamos para que venha à frente receber também a menção honrosa doutor Carlos Augusto Moreira Júnior destacado profissional médico foi reitor da Universidade Federal do Paraná aí está o doutor Carlos Augusto Moreira Júnior recebendo a homenagem a menção honrosa na sequência da mesma forma doutor Hamilton Moreira recebendo a menção honrosa das mãos do presidente Ademar Luiz Traiano doutor Batista e deputados a acompanhá-los e convidamos também a oradora da turma a querida doutora Luciane Moreira para que venha à frente receber também a menção honrosa ela que é a diretora geral do Hospital de Olhos do Paraná família Moreira sendo homenageada neste abril marrom pelos serviços prestados à sociedade paranaense e trabalho que enobrece a classe médica de nosso estado assim mais que merecida esta homenagem pela campanha Abril Marrom senhores parlamentares agora sendo convidados para uma foto com a família senhor Carlos Augusto Moreira a doutora Salle Moreira a doutor Carlos Augusto Moreira Júnior doutora Milton Moreira e a doutora Luciane Moreira Assembleia Legislativa do Paraná otorgando menção honrosa a esta queridíssima família médica do estado do Paraná doutor Carlos Moreira Neto presente também a esta belíssima homenagem senhoras e senhores cumprimentando mais uma vez aos colaboradores profissionais do Hospital de Olhos que vieram prestigiar e participar do estado do Paraná e o senhoras e senhores Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Luiz Traiano, retorna à mesa diretora, enquanto vamos cumprimentando as senhoras e os senhores mais uma vez. Parabéns à família Moreira e ao Hospital de Olhos do Paraná. Legenda por Sônia Ruberti Está reaberta a sessão. Primeiro orador escrito no pequeno expediente, deputado Michele Caputo. Boa tarde, presidente, demais membros da mesa, deputados, deputados, aqueles que nos acompanham. Quero também me somar às homenagens à família Moreira, excepcionais profissionais na área de saúde ocular do nosso Estado do Brasil. Ao deputado Batista, que propôs o Abril Marrom, sempre é importante marcar esses meses para que se faça toda a conscientização necessária. Quero aqui lembrar que, como secretário de Estado da Saúde, tive a oportunidade de ter o Hospital de Olhos do Paraná como grande parceiro no mutirão das cataratas, a ponto de termos feito mais de 35 mil em todo o Estado, junto com demais parceiros da oftalmologia paranaense. Quero também registrar que, no último dia 7, foi o Dia Mundial da Saúde, comemorado no domingo. Eu tenho aqui alguns folders a respeito das 10 prioridades da saúde para 2019, segundo a Organização Mundial. Não tenho para todos os deputados, mas tem mais alguns aqui em minhas mãos. Também quero fazer o registro. Faleceu na sexta-feira, tive que sair aqui rapidamente de Curitiba. O meu último tio vivo, por parte de mãe e também de pai, 60 anos de Maringá, meu tio Ângelo Durso, que completou 90 anos de idade no dia 2 de janeiro desse ano. Quero deixar aqui meus respeitos, meu carinho a toda a família, filhos, netos, genros e a sua esposa, minha tia Maria Durso. Também faço questão de saudar hoje os jornalistas pelo seu dia, também celebrado no domingo, dia 7. A imprensa, como sabemos, tem um papel fundamental na democracia e devemos sempre defender a liberdade de expressão. Além disso, peço a atenção dos colegas da mídia para o tema que vou tratar aqui hoje. A imprensa sempre foi parceira nessa luta e inúmeras vezes nos ajudou a enfrentar este problema com a divulgação da boa informação. Nós vivemos uma situação preocupante no país, no Paraná, com relação à dengue. Desta vez, o número de casos da dengue tem aumentado significativamente, inclusive agora, depois do verão. É um comportamento atípico que requer uma atenção especial das autoridades. Desde julho de 2018, mais de 2 mil casos já foram confirmados no Paraná. Só na última semana, são 500 novos casos. Além disso, temos hoje pelo menos 10 cidades em epidemia da doença e 8 em estado de alerta. E o problema não se restringe a uma determinada região do Paraná. São várias regiões do nosso estado nessa condição de muita dificuldade. Inclusive, deputado Guerra, a região sudoeste. Além do norte, do norte pioneiro, do noroeste. E o norte novo. Nesse ano, também temos uma nova preocupação. Foi reintroduzido, já foi constatado, o vírus DEN2. O que aumenta a ocorrência de casos mais graves da doença. Inclusive, podemos levar à morte. Porque quando uma pessoa foi infectada e pega a dengue pela segunda vez por um vírus diferente, o paciente passa a ter mais chances de desenvolver a forma grave da doença. Até o momento, temos conhecimento de duas mortes por dengue em 2019. Ambos os óbitos dizem respeito a moradores, deputado Tercílio, deputado Bocajúnior, lá de Londrina. Com idades avançadas, por isso é importante toda uma atenção de forma muito especial das autoridades, da população. Cada um precisa fazer a sua parte. Ao todo, nós já temos 11 casos de dengue grave, 57 casos de sinais de alerta, de alarme. Isso sem contar que muitas cidades estão com altíssimos índices de infestação. Cuidados básicos podem fazer toda a diferença no combate ao mosquito transmissor da doença. É preciso que o poder público amplie sua mobilização, atue de maneira decisiva, com as campanhas de mídia, com a comunidade, para que essa luta contra a doença seja vencida. Os gestores têm a obrigação de fazer a sua parte, obviamente, mas também precisamos do envolvimento permanente da população. Eliminar água parada em casa deve ser obrigação, sobretudo nesse período de muita chuva e calor. Por isso, faça um apelo. Dedique em 15 minutos de sua semana para vistoriar suas casas e quintais. Não deixar o mosquito se criar é uma das... Deputado... Federança? Pois não. Dedicar 15 minutos de sua semana para vistoriar suas casas e quintais, não deixar o mosquito se criar é a melhor forma de proteger você, sua família, seus vizinhos e comunidade. Vamos continuar atentos aqui, acompanhando a situação da dengue em todo o estado do Paraná. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Próximo orador no pequeno expediente, deputado Soldado Fluid. Eu declino, presidente. Declina, deputado. Então, deputado Galo. Deputado Usain. Deputado Usain. Deputado Usain. Deputado Usain. Deputado Usain. Senhor presidente, nobre mesa, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado Fluid, agora me pegou uma peça, sempre fico esperando aqui atrás. Primeiro, fazer um registro e um agradecimento ao delegado de Paranaguá. Ao que ele se propõe e o que ele fez de uma maneira excepcional. Eu acredito que a população paranguara, os caminhoneiros, através desse trabalho da Comissão de Segurança da Assembleia, das nossas denúncias, ele realizou um belíssimo trabalho juntamente com a sua assessoria, perdão, com os seus policiais. E através da nossa assessoria eu recebi essa informação, que o delegado fez um belíssimo trabalho nesse final de semana e continua a delegacia lá de Paranaguá tratando de uma forma muito firme, muito forte, o tratamento agora aos bandidos. É o delegado Rogério, estava procurando o nome dele aqui. O delegado Rogério e sua equipe. Um trabalho excepcional. Agora, o que me causa estranheza é que dentro do porto de Paranaguá, mais uma vez, senhoras e senhores, uma grande apreensão de cocaína. Como é que entra dentro do porto um container com droga? Eu queria entender na minha cabeça como é que funciona, senhoras e senhores deputados, como é que entra dentro do porto um container com tanta droga? Vamos aguardar para ver. Por outro lado, eu gostaria de fazer uma colocação, que eu fiz uma conta no final de semana e não consegui ainda descobrir qual é a resposta. Tarifa técnica do transporte coletivo. Tanto o nosso transporte coletivo municipal, intermunicipal, que conta é essa que fazem? Eu não vejo, com o devido respeito, nenhum empresário querendo vender uma empresa de ônibus. Então, não é deficitário. Não tem um anúncio que tem uma empresa, um empresário que é proprietário de uma empresa de ônibus no estado do Paranaguá, em Curitiba, que ele quer vender. Deputado Boca Aberta Júnior. Espero que seu pai esteja bem se recuperando. Então, é uma conta que eu fiz no final de semana e fui entrar, pesquisar, para entender como é que é feita a tal da tarifa técnica. Eu não consigo chegar, porque eu não sou um especialista, mas bem que tentei, chegar a um número próximo de 4,50. Eu não consegui. Como eu faço parte da comissão que também agrega o transporte, muito bem comandado, pelo nosso querido deputado Tião, quem sabe, numa oportunidade, a gente possa convidar alguns empresários. Para que me expliquem como é que é feita esta conta que estoura sempre, deputado Goura, no bolso do consumidor. Quando eu venho a respeito à Prefeitura Municipal de Curitiba, e não há aqui nenhuma crítica à Prefeitura, mas uma pergunta aos empresários. Porque se a coisa é ruim, onde é que tem uma empresa de transporte de Curitiba sendo vendida? Não tem nenhuma. Então, aparentemente, parece que é um grande negócio. Pode ser. É um direito de cada um. Mas o que oferecer para aquele que está todos os dias tentando ir trabalhar e vai trabalhar como um sardinha? Apertadinho, enlatado. E ainda as senhoras, as moças, que às vezes sofrem abusos dentro do ônibus. E muitas das vezes, o cara sofre até pela falta, pela condição, pelo conforto de uma gravidade, uma pessoa com uma idade um pouco mais além, que não aguenta ficar em pé. E ainda pega aquele cabra que vai balançando no ônibus, para frente, para trás. Mas, que transporte Curitiba é esse que rende tanto dinheiro? Que caixa preta é essa do transporte Curitiba? Que eu nunca ouvi uma explicação que seja plausível? Querido deputado Tadeu Veneri, que é um dos mais expertos nesse assunto, o povo está pedindo para soltar o Lula e a coisa está crescendo. Nada conta, viu, Tadeu? Até gostaria que ele saísse mesmo. Então, senhoras e senhores, o transporte Curitiba, eu vou pedir para o presidente para poder concluir aqui em um minuto. Vai terminar meu tempo. Atenção, 3, 2, 1, vai, zero. Um minuto para concluir, deputado. Então, senhoras e senhores, obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Assembleia, a TV Sinal, como é que é feita esta conta? Porque quando vem a explicação técnica, eu vejo, como vai, nobre deputado, eu vejo que vem uma pessoa com uma prancheta e faz uma conta. Por que 4,50? Como é que se chega a 4,50? E notem os terminais cada vez mais lotados. Ah, se nós pudéssemos fazer uma greve de dizer assim, não, ninguém pega ônibus hoje, nós vamos dar pé. Eu gostaria de entender essa conta. E vou continuar nesse assunto. Senhor presidente, era isso. Obrigado. Próximo orador, deputado Emerson Bacil. Boa tarde a todos, todos os deputados, deputados presentes, boa tarde, presidente, a todos que nos assistem pela TV. Quero cumprimentar em especial sempre a minha assessoria me acompanhando. E hoje a minha esposa, Annelise, que está aqui para também nos acompanhar os trabalhos e nos assistir. Presidente, nós tivemos aí uma situação muito complicada nesse final de semana e eu vou chegar no ponto que eu acredito que não seja só uma situação de São Mateus do Sul, mas é com relação aos alagamentos, às fortes chuvas que têm caído na nossa região. Ontem, a partir de umas 16 horas, nós estivemos acompanhando de perto as famílias prejudicadas. inclusive, na minha fanpage, Emerson Bacil, você pode acompanhar vídeos que nós fizemos junto com as famílias saindo das casas, casas, uma casa principalmente que foi interditada e hoje essa família está lá no ginásio a ser acolhida ainda de forma que merece e precisa. E eu me solidarizo e estou falando isso porque nós já temos, deputados, uma situação e um pedido para a limpeza daquele rio Canoas há mais de dois anos travada no IAP. e aí que eu chego na questão porque não deve ser uma situação apenas nossa, deputado Goro, mas no Estado, eu acredito que nós devemos ter N situações que estão no IAP trancadas e que, inclusive, colocam em risco famílias, ribeirinhas e dou exemplo a essa de São Mateus do Sul. Então nós precisamos ver e analisar qual que é o problema, o que que acontece que quando se fala em meio ambiente demora tanto. Eu acho que quando se fala em pessoas, em vida de pessoas, nós devemos ter muito cuidado e temos que ter essa atenção porque pessoas muitas vezes estão sendo prejudicadas. E essa chuva de ontem foi muito forte em São Mateus do Sul e nós acompanhamos de perto e não gostaria de ver isso novamente como eu vi em 2014 e que se repetiu ontem novamente no domingo à tarde. Quero também falar de alguns investimentos que estão acontecendo na região rapidamente e agradecer e parabenizar o nosso secretário de Infraestrutura, o Sandro Alex, que está atendendo o pedido e está sendo feita uma revitalização, um tapa-buraco na PR151, a PR de São Mateus do Sul até Palmeira, município que eu parabenizo e congratulei semana passada e que completou ontem 200 anos e eu parabenizo nesse momento o município de Palmeira, na qual está com grandes festividades, é um município importante da nossa região, saúde do prefeito e a todos que estão comemorando nesse mês esse grande aniversário do município de Palmeira. Ainda, além dessa PR151, temos também a 447, vamos ainda ter uma restauração na 281 que segue até o município de Antônio Linto e eu agradeço por estar sendo feito esse tapa-buraco, esse recap em pontos estratégicos, porque estava realmente precisando e a Secretaria da Infraestrutura está atendendo e eu sei que não é só o nosso problema na região, em todo o Estado do Paraná tem, mas preciso começar por algum lugar e eu agradeço muito imensamente a atenção que nós temos tido. Quero cumprimentar também a nossa região, a Ansupar, que no dia 25 de abril, em parceria com a Imater, Ansupar, Sebrae, Sindimate e associações vão lançar o comitê gestor da Evamate na região da Ansupar e isso no Vale do Iguaçu. Quero deixar registrado então que esse comitê vai falar muito a respeito da Evamate e como nós sempre tratamos isso aqui é de fundamental importância nós deixarmos registrado. Também quero informar que hoje eu entro com uma PL aqui para instituir o chimarrão e o tererê como bebidas símbolos do Estado do Paraná. São não é só no Rio Grande que nós temos essa prática mas aqui também e o protocolo hoje se pedindo um projeto de lei para que seja instituído o chimarrão e o tererê como símbolos como bebidas símbolo do Estado do Paraná. Ainda deputado a excelência tem um minuto para concluir. Quero saudar e desejar boa sorte que tenham êxito na sua caminhada os prefeitos do nosso Estado no qual estão se dirigindo hoje muitos foram ontem para buscar reivindicações em Brasília. Muito importante que tenham êxito até porque o dia a dia e a vida de todos acontecem dentro dos municípios. Então deixar registrado esse nosso apreço a todos os prefeitos que estão nessa marcha que inicia amanhã hoje já tem as inscrições e inicia amanhã em Brasília. Enfim estamos trabalhando e dentro desse espaço sempre vamos deixar bem claro o que nós estamos fazendo pela população e reivindicando junto com o governo do Estado. Muito obrigado seria isso presidente. Próximo orador deputado da Mabel Canto. Boa tarde a todos boa tarde presidente deputadas e deputados a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje eu estou aqui para agradecer a visita do secretário de Educação Renato Feder na última quinta-feira em Ponta Grossa. No começo do meu mandato aqui na Assembleia eu falei sobre alguns colégios que estavam precisando de reformas que estavam precisando serem terminados lá em Ponta Grossa e fiz esse convite ao secretário Renato para que visse em loco realmente a situação que os nossos alunos estão passando lá em Ponta Grossa. e o secretário esteve então na última quinta-feira por lá nós visitamos cinco colégios lá em Ponta Grossa ficou com nós durante sete horas e meia andando por esses colégios indo também ao núcleo regional de educação conversando com os professores e funcionários do núcleo então eu vim aqui hoje para agradecer e fazer esse elogio ao secretário Renato pela disponibilidade que teve em estar em Ponta Grossa nós visitamos três escolas com graves problemas que é a Francisco Pires que está com a obra paralisada por conta da operação quadro negro e precisa de uma relicitação também visitamos a Yolando Tax tanto o terreno onde ela deve ser construída quanto aonde ela está a sede aonde está longe dez quilômetros desse terreno onde deveria ser construída os nossos alunos lá do Yolando eles todos os dias percorrem 20 quilômetros dez para ir dez para voltar para poder estudar vão para um outro canto lá da cidade e visitamos também o colégio Padre Pedro que tem quatro salas de madeira caindo aos pedaços literalmente visitamos também o centro estadual de educação profissional lá de Ponta Grossa que é um dos centros profissionais profissionalizantes exemplo para todo o estado junto com o diretor o professor José Ayrton e lá o secretário se reuniu também com o reitor da UEPG o Miguel Sanches e o vice-reitor o doutor Everson aonde já trataram de alguns assuntos relacionados a UEPG a educação e deve vir uma parceria em breve entre a UEPG e a Secretaria de Educação então como eu disse para vocês foram mais de sete horas andando e não é qualquer pessoa que se presta a fazer isso então eu destaco a disposição o dinamismo e o comprometimento do secretário Renato lá em Ponta Grossa e achei ele muito parecido comigo cheio de vontade aí cheio de energia de mudar as coisas e uma uma das coisas que eu analisei na visita do secretário foi que ele fazia questão de falar com os alunos dos colégios de falar com os professores de ver qual material e qual matéria esses professores estavam ensinando para os alunos naquele momento também recebemos o presidente da Fundepar o José Maria Ferreira falamos também sobre o programa Mãos Amigas que ressocializa os detentos ajudando a construir inclusive salas de aula lá em Ponta Grossa em outra escola demos a ideia inclusive do próprio projeto construir as salas de aula do padre Pedro que são de madeira então hoje eu só queria mesmo agradecer ao secretário que já deu encaminhamentos aí a esses colégios essas questões que foram vistas em loco o padre Pedro que as salas de madeira estão como prioridade agora na secretaria e vamos aguardar a relicitação do Francisco Pires e também o início do projeto lá do colégio Iolando era isso senhor presidente obrigado próximo orador no pequeno expediente deputado professor Lemos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas quero cumprimentá-los cumprimento a todos que acompanham pelos meios de comunicação cumprimento a todos que nos honram com suas presenças aqui na assembleia venham a essa tribuna senhor presidente para falar sobre uma notícia que percorreu o estado na última semana dando conta de que uma equipe do governo estava fazendo um estudo com o objetivo de retirar direitos dos servidores estaduais isto preocupou muitos servidores me procuraram especialmente professores funcionários de escola tem uma relação mais próxima com o nosso trabalho de fato isto é preocupante porque esta carreira dos servidores públicos ela foi construída ao longo de muitos anos não foi uma conquista rápida e não se trata de servidores privilegiados no Brasil são servidores com salários pequenos quando comparados com outros poderes o poder executivo ele paga para os servidores início de carreira por exemplo para uma merendeira de escola para uma funcionária que faz a limpeza da escola que são os servidores que ganham menos do que o piso aprovado por lei por esta casa para os demais trabalhadores e aí o governo precisa pagar uma um abono para alcançar o piso pago pela iniciativa privada então veja que o salário mínimo regional salário mínimo estadual é maior do que o salário de início de carreira de milhares de servidores públicos no estado do Paraná do poder executivo então nós estamos falando de servidores como professores por exemplo que eu também vi que a Gazeta do Povo fez uma matéria mostrando que vários estados no Brasil não pagam o piso do servidor público e eu fiquei olhando fui olhar a matéria eles incluíram o Paraná como o Paraná pagando o piso previsto na lei federal o jornalista que fez a matéria da Gazeta do povo foi induzido a erro o Paraná não paga o piso disposto na lei federal para os professores usaram o salário de início do nível que é nível superior o piso para professores do Brasil conforme lei é o piso do professor com formação de nível médio de magistério o nível de ingresso para professor no Paraná com formação de nível médio que é magistério está muito abaixo do piso nacional e para ficar mais distorcido ainda o Paraná soma o auxílio transporte que é conhecido também como vale transporte que é uma verba indenizatória soma para dizer que paga um piso melhor o Paraná já pagou o piso sim mas parou de pagar o piso estabelecido por lei federal ainda no governo Beto Richa então há um equívoco naquela matéria os professores do Paraná não recebem o piso determinado por lei federal já tem decisão do Supremo dizendo o que que compõe o piso do professor no Brasil o que que não compõe então vale transporte auxílio transporte não compõe o piso o piso não pode ser considerado o salário pago no início de carreira para um professor de nível superior deputado para concluir para concluir vou usar o horário do PT senhor presidente pois não então o Paraná comete um equívoco brutal já corrigido pelo Supremo Tribunal Federal em decisões proferidas já a tempo então não pode o Paraná mandar para essa assembleia o governador mandar para essa assembleia um pacote como já veio aqui no governo Beto Richa e foi rejeitado rejeitado pelos servidores públicos rejeitado pelos deputados rejeitado pela sociedade paranaense que em pesquisa feita pela Paraná Pesquisa indicou que 95% da população do Paraná apoiou os servidores públicos especialmente os professores e funcionários de escola naquela greve geral que impediu o retrocesso a retirada de direitos então este anúncio chegou na imprensa que não passe de uma intenção que ele não se concretize que não venha para esta casa nenhum pacote de maldade contra os servidores públicos do poder executivo que já estão há três anos sem reposição salarial alguém pode até cometer um engano porque em janeiro de 2015 se pagou em janeiro de 2016 se pagou a inflação a inflação do ano de 2014 e 2014 então a inflação de 2015 a inflação de 2014 e a inflação de 2015 a inflação de 2016 ela não foi paga a nenhum servidor do poder executivo a inflação de 2017 também não foi paga a nenhum servidor do poder executivo a inflação de 2018 também não já passa de três anos que os servidores do poder executivo não tem reposição da inflação isso não significa aumento de salário repor a inflação é para pelo menos manter o salário do mesmo tamanho que era no ano anterior para permitir que esse servidor que esse trabalhador possa comprar os mesmos produtos e serviços que ele conseguia comprar no ano anterior por isso que a Constituição Federal no seu artigo 37 ela assegura que pelo menos uma vez por ano na data base o empregador tem a obrigação de revisar o salário do seu empregado do seu servidor pelo menos com a inflação pode ser mais do que a inflação pode não pode ser menos o Paraná não paga nem a inflação o Paraná não paga o piso mínimo que deve ser o salário mínimo para professor no Brasil não paga faz de conta que não entende passa para a imprensa informação errada para induzir a população de que o Estado respeita e não respeita então isso é muito importante por isso temos conversado bastante com o deputado Usenbach que é um deputado muito consciente que já tem percebido que não dá para tratar o servidor como alguns secretários tentam tratar temos tido conversas muito boas com os servidores públicos já estivemos com o deputado Usenbach na Secretaria de Educação já estivemos na Casa Civil já fizemos conversas boas aqui na Assembleia e nós queremos através do diálogo avançarmos para que se não possa garantir direito novo que o direito que já foi conquistado ao longo dos anos não seja retirado e que a inflação seja recolocada que o salário seja reposto e a data base é 1º de maio está pertinho não demora um mês e a imprensa acabou dizendo que o governo não tem intenção de corrigir o salário dos servidores talvez seja também um equívoco do secretário que deu essa informação para a imprensa porque é um dever é uma dívida o Estado deve para empresários paga é dívida com o servidor tem que pagar e o salário que o servidor recebe é para comprar alimentos é para prover a qualidade de vida para sua família ele precisa ser pago o Estado está devendo para ele então quero aqui convidar os deputados já falei com vários deputados que são servidores públicos como deputado Jacoboz como soldado Fruitt como soldado Adriano José como deputado Tercílio Turini eu quero aqui fazer o convite para todos os deputados que são servidores públicos e para os deputados que não são servidores públicos mas que sempre defenderam o servidor público aqui na casa para somar-se conosco nós estamos propondo a frente a frente não a frente a gente já protocolou mas ela ainda não foi instituída nós estamos propondo a criação da bancada do serviço público de defesa do serviço público o serviço público ser defendido e ter qualidade o servidor público tem que ser valorizado respeitado então na sequência eu quero pedir o apoio de vocês nós estamos organizando queremos organizar com os deputados que vão fazer parte desta bancada uma audiência pública para lançar a bancada e também para debater com os servidores a data base porque o dia primeiro de maio vai chegar muito rápido e nós precisamos que o governador se sensibilize e aí nós queremos muito ajuda do deputado Sembac que já tem nos ajudado muito para a gente poder fazer esse diálogo com o governador sem trauma com os servidores avançando pelo menos mantendo as leis que garante o mínimo para o servidor público do estado do Paraná que é um trabalhador que é uma trabalhadora que está lá na educação que está lá na saúde está lá na segurança pública está lá no DR está lá no IAP lá no meio ambiente lá na secretaria da agricultura está lá o servidor a servidora do estado está lá na polícia militar está lá na polícia civil está lá também fazendo a custódia de preso como agente penitenciário está lá como assistentes sociais na secretaria da família fazendo a defesa de quem precisa do estado então quero aqui pedir o apoio de todos os deputados mesmo aqueles deputados que não são servidores públicos que se some a esta bancada na defesa do serviço público de qualidade que a nossa população tem direito e na defesa do servidor para que ele possa ter vida digna muito obrigado horário das lideranças deputado delegado jacovos eu anuncio antes da fala do deputado a presença do senhor carlos de stefano secretário de educação do município de cia norte por solicitação do deputado soldado adriano josé do deputado federal boca aberta por solicitação do deputado boca aberta júnior sejam bem vindos senhor presidente senhores deputados deputadas nós estamos aqui hoje para falar não obstante vários deputados já terem tocado nesse tema com relação a precária situação de rodovias do estado do Paraná nós temos aí algumas situações de contribuintes estarem plantando bananeira em alguns buracos das rodovias das rodovias outros saindo com carriolas de concreto para tampar em buracos e nós já outros deputados já tocaram nesse tema aqui mas querendo providências urgentes do atual governo nós fomos verificar estivemos com o secretário Sandro Alex e na verdade esse governo já liberou segundo a secretaria meio bilhão para que sejam aplicados nessas PRs ocorre que algumas empreiteiras contratos de 2014 algumas empreiteiras estão brigando na justiça por alguns lotes alguns trechos e não obstante o secretário Sandro Alex já ter ido ao tribunal de justiça já ter conversado com até a presidência segundo as nossas informações para que essa demanda seja resolvida não se resolve não se julga e se não se julga não se pode efetuar as melhorias as benfeitorias e aí fica lá o agricultor que precisa transportar o milho o soja tendo de ir tampar buraco com o seu trator porque a secretaria de infraestrutura e logística não consegue resolver não obstante o governo já ter autorizado pelo menos meio bilhão para aplicar nessas pequenas rodovias tem alguns trechos soldado Adriano José esses dias falou aqui do trecho entre Colorado e Itaguajé que estão intransitáveis não tem como transitar veículos pequenos grandes e até tratores os tratores não conseguem então vai pelo carreador como diria o meu pai vai pelo carreador que você vai mais rápido uma parte deputado pois não primeiramente o nosso colega Arius eu quero ser solidário a fala de vossa excelência e dizer da importância que esse tema principalmente para a região noroeste do estado que se encontra o Arenito Caiuá eu tive a dois finais de semana seguido lá recebi nas minhas redes sociais vários informes desse sentido fiz três quatro requerimentos sobre cidades específicas como Cruzeiro do Sul Itaguajé Paranapoema e outras mas se a gente tem essa informação que vossa excelência coloca agora que é uma questão jurídica que cabe ao TJ eu peço que essa casa sensibilize a gente viu em vídeo expediente ao TJ cobrando um julgamento cobrando um julgamento mais rápido para eles explicarem o motivo do que está acontecendo que o povo do Paraná não pode ficar vítima em estradas e muito menos como vossa excelência coloca aí produtores e sociedade paranaense tapando o buraco coisa que é obrigação do estado fazer e já que não é o estado pelo que o senhor está colocando é sim o tribunal de justiça a gente tem que pedir a sensibilidade nesse sentido eu gostaria de recomendar a presidência que fizesse um movimento nesse sentido obrigado pela parte deputado pois não deputado Adriano José soldado Adriano José por favor deputado delegado Jacovoz eu pessoalmente visitei várias rodovias ali da região colorado Itaguajé Lobato Paraná Real que é uma uma rodovia ali entre Inajá Paranapoema e Jardim Olinda de Nova Esperança até Santo Inácio que é a PR 463 a PR 340 que é do Lupionópolis a Santo Inácio Querência do Norte até a região de Santa Cruz do Monte Castelo é porque que eu estou dizendo isso essas as reais situações dessas rodovias são as situações em que o nosso governador é a herança que o nosso governador adquiriu o estado do Paraná precisa ser solucionado o quanto antes porque além do transtorno causado para agricultores para as pessoas que ali transitam várias vidas estão sendo ceifadas devido a acidentes pessoas que muitas vezes vem de outros estados para ir para as cidades daquela região que passam por essas rodovias e muitas vezes não tem o conhecimento do total a quantidade de buracos que ali existem acaba se envolvendo em acidentes ou seja é uma situação caótica emergencial que precisa ser resolvida o quanto antes porque caso contrário muitas e muitas pessoas estarão se envolvendo em acidentes tendo aí muitas dificuldades até financeiras e perdendo famílias sendo destruídas por causa de acidentes então parabéns pelo senhor estar atento também a essa demanda pois não deputado eu quero parabenizá-lo pela fala por trazer esse tema aqui eu também estive no DR há duas semanas com o secretário Sandro Alex também me manifestou as mesmas situações só quero fazer um adendo que nós talvez tenhamos uma ação também a ser feita no tribunal de contas o tribunal de contas também me parece que tem questionamentos nós temos trechos que estão em pendência justamente porque há um questionamento do próprio tribunal de contas e há uma demanda também no tribunal de justiça então assim penso que nós poderíamos até com a sobre a liderança da presidência deputado Traiano até sobre a liderança da presidência nós temos uma comissão de deputados e parlamentares que pudesse cuidar desse assunto deputado Jaco Voss porque realmente a gente viu toda a boa vontade do secretário ele manifestou isso lá na secretaria depois na cidade Paranavaí fez uma manifestação calorosa também e a gente precisa que a situação se resolva são eu penso que é que todos os parlamentares estão recebendo reiteradas reclamações porque a população está vendo aí os absurdos acontecerem e não tem uma resposta então penso que essa casa poderia contribuir com essa constituição de uma comissão que pudesse visitar aí e contribuir na articulação da liberação desses entraves que estão impedindo as reformas das rodovias PR no Paraná obrigado e parabéns pelo vosso discurso eu gostaria de agradecer os apartes do Ariuso do Evandro Araújo do Adriano José que entende muito bem de rodovias porque ele praticamente circulava nas rodovias paranaenses combatendo crime bandidos colocando traficantes na cadeia e nós estamos aqui falando de agricultores que precisam transportar as nossas riquezas ali a sua lavoura enfim queria parabenizar o secretário Sandro Alex é uma pessoa que atende a gente com muita receptividade mas ele colocou a situação nós estamos aqui de mão atadas enquanto a justiça não determinar quem é detentora do lote ou então que digam que aquela situação aqueles contratos estão todos inválidos e vamos fazer uma nova licitação mas a situação essa situação processual precisa ser resolvida e eu tenho certeza inclusive o secretário Sandro Alex ele disse que chegaram a fazer um reequilíbrio contratual são contratos de 2014 e houve necessidade com a anuência do tribunal de contas de fazer a reestruturação e esse reequilíbrio contratual para que as empresas pudessem obviamente exercer o seu mistério que é executar as obras mas com relação a alguns trechos a questão é judicial não tem como ser resolvida se o juiz da causa não der uma sentença nós não queremos aqui assodar não queremos apressar nenhuma decisão da justiça mas em considerando que esses contratos são de 2014 eu acho que já existe um prazo razoável para que essas decisões sejam tomadas então nós precisamos sim o Arius falou bem o Evandro também se for o caso formarmos uma comissão e irmos ao tribunal e sabermos exatamente o que que está pegando para que essas soluções judiciais não sejam levadas a efeito então é somente isso dizer que não é culpa do atual governo até porque eu vi recentemente alguém subir aqui e cobrar do DR só que essa situação já vinha do governo anterior e eu não via também outros deputados na legislatura anterior subir aqui e cobrar essas principalmente essas questões judiciais que não se resolvem então eu tenho certeza que o líder Rússian vai falar sobre isso mas nós precisamos sim que as rodovias sejam melhoradas consertadas e isso não é falta de vontade do governo como disse o secretário Sandro Alex disse que o governo disponibilizou meio bilhão para que essas reformas deputado para concluir concluído presidente próximo orador delegado recalcate senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas vou ser bem breve aqui mas quero fazer uns fazer uns três comentários importantes primeiro lá na décima subvisão policial em Londrina agora conta com uma empresa de vigilância para fazer a guarda de sua sede e eliminou o plantão noturno que era prestado por oito investigadores que se revezava em regime de escala o argumento que levou a terceirização foi econômico o governo deixou de gastar cerca de 69 mil mensais aos cofres públicos com o pagamento dos subsídios devido aos policiais plantonistas para fazer a guarda do prédio e das viaturas o contrato com a empresa de vigilância custa 19 mil mensais fazendo as contas o resultado final foi uma economia de 50 mil por mês outro argumento usado por quem plantou essa situação que foi para adotar a terceirização foi o de que com esta providência oito investigadores estão agora liberados para cumprir sua atividade de fim pois bem é preocupante quando a segurança pública contrata terceirizados para fazer a sua segurança mas vamos lá porque não fazer concurso para uma outra categoria ou seja guarda de prédios da polícia porque não contratar terceirizados para fazer boletins de excorrência para atender os expedientes normais das delegacias de polícia e por aí afora eu me preocupo muito com a despreocupação dos governos com a segurança pública com a falta de concursos para para investigadores para escrivães para delegados parece-me que tem bom está em trâmite um concurso para escrivão de polícia parece-me que há uma previsão de concurso para delegado de polícia também mas nós precisamos resolver urgentemente a situação da segurança pública principalmente na área da polícia civil fazendo novos concursos contratando pessoas talvez numa carreira com um menor valor financeiro para atender essa demanda de serviços burocráticos e até da segurança noturna dos prédios então isso é importante mas eu quero fazer agora um outro comentário senhores deputados que o governo também tem que se preparar para enfrentar determinadas situações ontem aliás esta noite que passou choveu bastante em Curitiba e teve vários transtornos aí por causa da chuva na casa da mulher brasileira que também fica a delegacia da mulher chegaram três viaturas da polícia militar à noite fruto às seis horas da tarde até hoje pela manhã essas viaturas ainda se encontravam lá se encontravam lá por quê porque como a chuva deu pane no sistema que é feito por videoconferência coisa parecida então o Estado também tem que se preocupar e tem que prever esse tipo de situação para evitar que três viaturas ou uma ou mais fiquem fora do seu trabalho preventivo na rua eu quero ainda falar mais um por último pedir ao governador ao governo do Estado que se preocupe com a reposição dos servidores isso foi uma constava do discurso do governador e nós deputados estamos sendo cobrados rotineiramente dessa situação pois não deputado jacobos deputado calcate muito válida a sua preocupação e não é piada não você está falando aí que contrataram segurança para cuidar de uma delegacia é isso? exatamente eu estou entendendo direito? é verdade bom então a partir do momento que se contrata segurança privada para cuidar de uma delegacia nós estamos realmente com uma dificuldade grande no Estado do Paraná com relação a policiais não é isso? preocupado então é uma questão e nós já temos tocado aqui todos os deputados da bancada da segurança pública temos falado precisamos de novos concursos públicos polícia militar polícia civil IML instituto de criminalística para que uma situação dessa não vire piada a nível nacional com todo o respeito se não vão dizer aí em outros estados que o Paraná não consegue cuidar da própria segurança das suas delegacias não é isso? então realmente é uma questão governamental também não é nenhum débito deste governo isso vem de governos anteriores que não investiram em segurança pública não investiram na construção de presídios hoje nós tivemos esses dias uma reunião no DPEM eu, o soldado Adriano José e o deputado do Carmo porque a promotora de Maringá da Vale de Execuções Penais falou em off para nós agora nós estamos falando aqui em público que em Maringá a justiça está escolhendo quem que deixa preso se deixa preso o ladrão ou se solta o estuprador porque não tem onde colocar preso na região de Maringá que é absolutamente fora do normal então parabéns pelo seu pronunciamento eu não estou aqui criticando o projeto lá do delegado de Londrina ou de quem partiu esse projeto mas é um absurdo que nós tenhamos de contratar segurança particular para cuidar da própria delegacia de polícia agradeço a parte deputado jacoboz e é bom se esclarecer porque pode ser que alguns colegas até venham a comentar a nossa fala aqui é bom que eles saibam que a nossa preocupação é com a segurança pública é com a polícia civil tão decaída e tão arcaica ao longo de décadas e como o senhor bem falou não desse governo de muitos outros governos que por aqui passaram mas era isso senhor presidente muito obrigado horário da liderança da oposição deputado Tadeu Vener senhor presidente senhor presidente senhores deputados e senhoras deputadas aqueles que nos assistem pela TV Sinal abraço especial pessoal de Maringá que sempre está nos assistindo e volta e meia nos manda doutor Batista post da TV Sinal com aquilo que está sendo debatido no momento um abraço pessoal que está nos vendo nesse momento também mas o assunto que me traz aqui antes de eu falar sobre ele eu quero fazer um um registro e um registro deputado fruto extremamente preocupante senhor presidente senhor presidente presidente Ademar Traiano presidente Ademar Traiano eu peço sua atenção porque mostrei-se como presidente desse poder talvez possa contribuir assim como líder do governo deputado Hussein Bach para uma situação que nós temos e que eu falei com o deputado Jonas há pouco na quinta-feira na quinta-feira na quinta-feira a BR Foods que é uma das maiores produtoras uma das maiores exportadoras de proteína animal do mundo depois da JBS fechou a sua planta fechou a sua planta aqui em Carambeí e colocou um layoff ou seja suspendeu o contrato de 1.200 trabalhadores Carambeí é uma cidade pequena dos campos gerais as pessoas que são dali sabem vossa excelência conhece já aconteceu por isso que eu peço vossa atenção já aconteceu um processo semelhante em Francisco Beltrão quando nós tivemos a suspensão da unidade que produzia Perus e agora aqui com suínos principalmente vindo do Mato Grosso e com aves que são produzidas no Paraná presidente penso que é urgente que nós nos manifestemos a respeito dessa situação porque colocar 1.200 trabalhadores são 1.200 famílias de uma cidade que tem pouco mais de 15 mil habitantes 10% da população 10% da população que trabalha deputada Mabel que é de Ponta Grossa conhece bem a situação que trabalha na Brasil Foods a BR Foods e que sabe que ali o método relal é um dos métodos utilizados justamente para exportar para países árabes nós temos muita gente do Oriente Médio trabalhando ali coronel Lee e que vieram alguns são paquistaneses tunisianos moram lá eu estive diversas vezes pela Comissão de Direitos Humanos inclusive há cinco anos atrás por situações outras mas se nós levarmos em conta que a BR Foods que é Sadia e Perdigão e uma outra empresa suspender definitivamente essa contratação é um desastre para a região porque ela não é a primeira e não é a única nós já tivemos casos anteriores com a questão do frango mas esse é grave porque é toda uma cadeia presidente e eu creio que eu falei isso ao líder do governo espero que o governador Ratinho Júnior esteja falei na sexta-feira com o Guto Silva que é o chefe da Casa Civil que prontamente nos recebeu mas é grave é grave por quê? porque além de toda a crise do frango eles suspenderam porque vendiam para a Arábia Saudita e a Arábia Saudita suspendeu a compra de suínos e aves do estado do Paraná tentaram vender para outros países para outros países do Oriente não conseguem porque há uma superprodução para aqueles países inclusive de outros países do mundo se não for contido esse processo imagine o senhor que é do sudoeste o que acontecerá no sudoeste e oeste do Paraná e norte de Santa Catarina somos os maiores produtores de frango e suínos e entre os maiores produtores do Brasil será um desastre para a região então fica esse registro é preocupante obviamente que não é para alarmar ninguém mas me preocupa porque quando uma empresa do porte da BR Fultz que tem Previ e Funcef como suas além da Petros como seus principais acionistas suspende não suspende para recontratar três ou quatro meses depois eu entrei em contato com a direção da BR Fultz entrei em contato com a Previ ficaram de nos responder se manteriam ou não se marcariam ou não uma agenda para que pudéssemos procurá-los tentamos trazer um diretor da BR Fultz do Brasil aqui para o Paraná para Curitiba porque se nós não fizermos alguma coisa se acaso não fizeram alguma coisa nós vamos ter um processo em cadeia do frango e do suíno que levará anos para se recuperar a deputada Mabel anos só para ter uma ideia tentaram fazer com que o Emirado dos Árabes Unidos comprasse o excedente a resposta deles que não há como comprar porque já estão super colocados em termos de frango e suíno eu não sei o que vai acontecer mas eu acho que a gente precisa fazer uma coisa enquanto a Assembleia Legislativa espero que nós possamos fazer não sei se a audiência pública não sei se como nós vamos outra vez procurar pela Comissão de Direitos Humanos não sei realmente não sei até porque não é minha área eu entendo pouquíssimo de economia entendo pouquíssimo disso aliás entendo pouco de muito pouca coisa mas eu sei que é um desastre porque a média salarial de 2.500 a 3.000 reais de pessoas que ganham hoje para comer amanhã deputada Luciana eu lhe concedo a parte quero parabenizar vossa excelência pelo pronunciamento e me somar a sua preocupação e realmente a gente viveu e está vivendo essa realidade no município de Francisco Beltrão e que também abrange ou seja exatamente os municípios vizinhos também atinge também os municípios vizinhos de Francisco Beltrão foram mais de mil pessoas desempregadas que trabalhavam na BRF e também fora isso empregos diretos deputado Tadeu e mais os empregos indiretos que atinge diretamente os agricultores na verdade os avicultores que trabalhavam com a produção de perus então foram fechados mais aproximadamente 400 aviários e essas famílias não tem hoje o que como que outra fonte de renda estão hoje ainda buscando uma fonte de renda estão tentando se reorganizar na propriedade porque a principal fonte de renda viviam exatamente da produção do peru então isso preocupa muito preocupa as famílias que ficaram hoje desempregadas diretamente e também as indiretas que são essas pessoas que foram então em torno de 400 aproximadamente 400 aviários fechados e muitas dessas famílias inclusive estavam buscando uma adaptação para o frango do aviário mudando do peru para uma adaptação para o frango e essa realidade agora essa fala sua nos traz uma grande preocupação porque se está acontecendo isso agora em Carambê então possivelmente essa é uma realidade e que vai atingir também outras cidades e o nosso estado e aí vem uma preocupação ainda maior porque nós temos tanto Francisco Beltrão quanto dois vizinhos que aí são muitas pessoas que estão empregadas e que correm o risco também de perder seu emprego direto e os indiretos de novo com os avicultores então me somo a sua preocupação e acredito que é preciso fazer alguma coisa sim não podemos ficar assistindo isso calado diante desse cenário nacional onde nós temos hoje já cerca de 13% de pessoas desempregadas e ainda a gente vê uma realidade dessas que nos deixa muito preocupados então parabéns pelo seu pronunciamento e é muito importante que essa casa tome algumas medidas que a gente tenha realmente uma preocupação do que podemos fazer para evitar que isso aconteça obrigado deputado Luciana eu vou senhor presidente deixar para fazer amanhã o pronunciamento que eu gostaria de fazer no dia de hoje a respeito do projeto que tramita nessa casa e que projeto de lei 190 de 2019 de autoridade do poder executivo que altera os dispositivos da lei 19.802 de dezembro de 2018 e 18.748 de 14 de abril de 2016 é justamente projeto da procuradoria ou do refis mas que envolve a procuradoria nós recebemos a visita de alguns procuradores todos os senhores receberam e nós entendemos que há uma inconsistência no projeto que dificilmente será superável falei isso aos procuradores são extremamente capacitados não resta a menor dúvida deputado Homero mas eu não vejo como nós superarmos por exemplo um dos propósitos da lei que é justamente você alterar alguns dispositivos fazendo com que o parágrafo segundo do artigo primeiro da lei 18 19.802 de 2018 possa ser suprimido ou seja honorário de sucumbência recebido para concluir deputado não a partir do novo código mas anterior ao novo código dos processos que já estão em andamento e que porventura tenham a condenação e aí claro a menor discumbência viria para a procuradoria eu não vejo como podem vir para os procuradores uma vez que o código foi quem determinou o código a partir de 2015 se não estiver enganado a 16 de abril de 2015 com a vigência a partir de um ano 16 de abril de 2016 a lei estadual é de 13 de março de 2016 não há como nós retroagirmos para fazermos com que os procuradores individualmente tenham direito a receber honorário de sucumbência se houver honorário de sucumbência antes dessa data e há o juiz determina que há mas se ele existe ele existe para o fundo da procuradoria e não para os procuradores individualmente esse é um debate que nós vamos fazer com os procuradores entendemos que eles têm os seus argumentos nós temos o nosso e vamos fazer esse debate à luz favor para concluir obrigado senhor presidente e mais uma vez senhor presidente eu faço aqui um apelo eu vou estar quarta-feira em Carambei com o sindicato da alimentação e se houver concordância de vossa excelência eu sei que há na quarta-feira uma audiência especial da assembleia em Londrina mas se houver concordância de vossa excelência nós vamos trazer todas as entidades aqui na assembleia junto com o líder do governo para encontrar uma solução para esse negócio não dá para 1.200 famílias ficarem sem emprego e nós continuarem fazendo de conta que essas coisas não estão acontecendo no Paraná obrigado senhor presidente e senhores deputados eu peço a assessoria que zera o painel vamos fazer registro de presença senhores deputados último orador deputado do Sembarca estamos fazendo de Peter um E aí Senhor presidente, demais colegas, gostaria de me reportar a que disse aqui o deputado Jaco Voz em relação a essa questão das estradas do Paraná. Nós temos vários gargalos e entraves. Um deles, de fato mesmo, é o Tribunal de Contos. E eu tive esse exemplo do Tribunal de Contos em relação a uma obra da Sanepar e União da Vitória. Ficou parado um ano lá e uma população sofrendo. Houve o diálogo, o debate, a construção. E aqui, dessa mesma tribuna que eu critiquei, eu quero parabenizar o Tribunal de Contos. Porque eu sou dessa forma. Eu critiquei aqui o conselheiro, que hoje é presidente, o Nestor Batista, porque eu estava, na minha visão, atendendo o interesse público. E nós conseguimos construir uma solução. O deputado Tiago Amaral nos ajudou bastante e achamos a solução. Então, a partir desse exemplo, eu me inspirei, deputado Jaco Voz, a apoiar Vossa Excelência e, quem sabe, daqui, senhor presidente, formar uma comissão de deputados para discutir com o Tribunal de Justiça, de poder para poder, para avaliar o que é preciso, como é que a gente pode construir, senhor presidente, no sentido de que possa agilizar. Ninguém aqui vai se meter em decisão de ninguém. Mas é de interesse público, sim. Nós temos que expor isso e discutir. Portanto, Jaco Voz, Vossa Excelência tem toda razão. Senhor presidente e demais colegas. Evidentemente que os deputados novos que estão aqui, novos desse mandato, nós aprendemos no mandato passado, à custa de muito sofrimento, principalmente no primeiro ano de mandato, que a data em que os nervos se afloram aqui e que, de fato, expõe até as questões ideológicas e políticas, é quando chega a data base. Não tem dúvida. É o primeiro movimento mais concreto que acontece na casa. Isso é sabido por todos aqui. Então, vocês imaginem esse ano, que nós estamos aí com uma situação de data base represada em três anos, com um novo valor para esse ano, situação difícil nas polícias, tendo que contratar tanto na civil quanto na militar, que a defasagem natural é cerca de 20%. E agora, com a questão da previdência, estudos apontam que esse número vai aumentar ainda. Vai haver uma corrida muito grande de policiais para aposentar. Some-se a isso, a esse cenário. Some-se na cabeça de vocês. E quero que todos os deputados prestem atenção. Some-se a esse cenário a um volume sem fim de progressões que tem que colocar em ordem. Some-se a isso, a questão da licença-prêmio, que está sendo, sim, objeto de debate. Apenas isso. Antes que os profetas do apocalipse saiam por aí, torpedeando, é objeto de discussão, como todos os assuntos são. Porque existe um passivo de mais de um bilhão de reais, um bilhão de reais, para colocar em ordem a licença-prêmio, porque é dado ao funcionalismo não gozar e poder usufruir como recurso. Então, veja, olha o cenário que tem. Vamos lá. Três meses do governo, o governo se depara agora com essa condição, sem crítica para ninguém, mas veja a situação, é essa. E nós temos que certeza, qual a certeza que nós temos que a nossa economia vai retomar? Qual? Se coloque no lugar do administrador público, quer seja ele prefeito, governador e presidente, e diga assim, olha, eu vou botar minha caneta aqui, o Estado está no limite prudencial, mas eu vou botar minha caneta, eu vou apostar no futuro e vou dar uma data base. Gente, 2% de data base, se der, são 600 milhões de reais no ano. Só para vocês terem uma ideia. O que o governo está fazendo? Com bastante tranquilidade, o governo está reunindo todos os setores da administração, está construindo um programa para os próximos três ou quatro anos. É isso que o governo está fazendo. O governo vai ter sim uma proposta, o governo vai sentar sim com todos os atores envolvidos para que possa discutir no momento correto essa questão. E vai ser muito claro na posição de como que vai construir essa questão. Podem ficar seguros. O governo tem essa preocupação, o governo valoriza o funcionário, o governo sabe que é necessário. Agora, milagre ninguém faz. Nós temos que saber que nós estamos saindo de uma crise protagonizada pela corrupção desenfreada nesse país nos últimos anos, que quebraram o país. A grande verdade é essa. Quebraram o país, quebraram as prefeituras, quebraram os Estados. Isso não dá para sair do nosso radar. Essa culpa também tem que vir aqui para conta. Não é só o governo. Está aqui. O passivo está aqui. O país não cresce há quantos anos? A receita das prefeituras não cresce há quantos anos? Pergunte para os prefeitos que farão uma marcha agora, Marcelo. Sei que foi com muita competência. Vossa silência foi presidente da Associação dos Prefeitos. Pergunte para eles qual que foi o tempo maldito que eles passaram. Então, se coloquem no lugar dos administradores e não vai ser bravata, discurso, que vai resolver isso. Vai ser união, conversa entre todos nós, diálogo, debate. Porque tem que ter, sim, a questão da responsabilidade e o governo tem essa responsabilidade. Agora, o governo vai construir. Fiquem seguros. O governo vai debater. O governo vai discutir. Nada será imposto de cima para baixo para a sociedade. Vocês podem ficar seguros. Alguém me pediu uma parte aí? Não. Não sei se alguém me pediu uma parte, não. Deputado missionário, fique à vontade. Deputado Roussein, obrigado pela parte. Nós sabemos a dificuldade que o governo está, não só aqui no Paraná, é o Brasil inteiro. Porém, nós sabemos também que muitos sindicatos não querem acordo, querem baderna e querem greve. Então, vocês têm que estar preparados para esse tipo de tumulto. O acordo nunca é bom para eles, nunca. Nós vimos aqui, lá no começo do último mandato, como é que foi, todo acordo feito, eles iam no caminhão de som, dizendo que estavam perdendo direito. É mentira, é bravata, o que querem é bagunça. Não querem ajudar o país e nem o Estado do Paraná. Então, temos aqui que estar conscientes aqui e preparados para um monte de mentira que vão falar aqui. Um monte. E os sindicatos vão incentivar todo mundo a fazer uma greve. Para quê? Para badernar o Estado, para desmoralizar o governo e o nosso país. Temos que ficar atentos a esse tipo de atitude, que é totalmente contra o bom andamento do Estado, como o governador tenta levar até agora. Eu agradeço. Uma parte. Pois não, deputado Jaco Vossi. Líder Roussin, eu vejo assim, ocorre, parece que um jogo, né? O governo solta notícias boas, como a venda do avião, que tanto impõe um gasto desnecessário ao governo, a reforma administrativa que, quer queira ou não, como a V. Exª disse esses dias aí, que, no mínimo, o fechamento de uma secretaria ou de um departamento já vai economizar em água, luz, o próprio aluguel do prédio, que às vezes não é prédio próprio, né? E outras notícias aí que agradaram a população, tanto é que, digamos assim, o governo está com índice de aprovação de mais de 70%. E aí, obviamente, que começam a soltar algumas notícias que não têm conteúdo, no meu entendimento. Quando se fala que vai se extinguir a licença-prêmio, obviamente que não se pode extinguir para o passado. Se se está pensando em alguma coisa, certamente é para o futuro, não é isso? Exatamente. Não é possível. Direitos adquiridos, eles prevalecem. É lógico, não direitos ilegais e imorais, no meu entendimento, que é o caso da aposentadoria de ex-governadores, como bem disse nosso deputado Homero Marquesi. Mas, enfim, algumas notícias nos últimos dias aí, como foi aquela notícia também que soltaram, que o governo tinha entrado no Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, para não dar aumento por servidores. E V. Exª esclareceu aqui que tinha apenas sido solidário a alguns estados. Então, é um jogo, obviamente. E nós estaremos aqui, Rússi, também para defender o governo naquilo que for bom para o Estado, nós, paranaenses, mas também não vamos aceitar que o funcionalismo público pague por mazelas, gastos elevados de governos anteriores. Nós vamos estar aqui defendendo o funcionalismo, sim. Era isso a sua parte. Então, agradeço as intervenções. E só quero dizer a vossas excelências, deputados, tudo tem seu tempo na vida. Tudo tem. Vai chegar o tempo de nós discutir a relação com os demais poderes. É inevitável. É inevitável. Deputado, um minuto para concluir. Na minha opinião, vai chegar o tempo em que nós vamos ter que discutir esse problema. Vamos ter que ter a coragem de debater com os demais poderes. Senão, não tem condições de governar. A grande verdade é essa. O Estado está repassando hoje nove para o Judiciário, quatro para o Ministério Público e cinco para a Assembleia, com 1,9 desses para o Tribunal de Contas. Então, como é que faz? Tem que debater. Tem que discutir. Tem que discutir com a PP Sindicato, como tem que discutir com os demais setores. Agora, a grande verdade é que a situação é essa. O dinheiro é um só. Você não pode passar o limite prudencial. Então, tem que construir e o governo não vai fazer nada de cima para baixo. Através do diálogo é o que eu garanto a Vossa Excelência. Muito obrigado. Projetos que necessitem de apoiamento. Um projeto de lei de autoria da deputada Luciana Rafaim dispõe sobre a inclusão da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, da Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015, nos conteúdos programáticos dos editais e concursos públicos da área de segurança pública. Um projeto de lei de autoria do deputado Arilson Chorato institui a obrigatoriedade da adoção de manual de práticas preventivas de segurança nas instituições públicas e particulares de ensino do Estado do Paraná. Um projeto de lei de autoria do deputado Artagão Júnior concede o título de utilidade pública à Associação de Futebol Clube Real Iguaçu, no município de Bonito de Iguaçu, um projeto de lei de autoria do deputado Delegado Francisquine concede o título de utilidade pública ao Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul. Um projeto de lei de autoria do deputado Emerson Bacil institui o chimarrão e o tererê como bebidas símbolos do Estado do Paraná. Um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Carlos Martins assegura a realização de exame que detecta trombofilia a toda mulher em idade fértil no âmbito do Estado do Paraná. Um projeto de lei de autoria do deputado Professor Lemos institui no âmbito da administração pública a política de prevenção, capacitação e enfrentamento permanente ao racismo institucional. Um projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Stacho inclui o caminho da Terra Sem Males situado no município de Turvo como no roteiro de turístico oficial. Um projeto de lei de autoria do deputado Soldado Fruitt concede o título de utilidade pública à ONG Esportiva Meninos das Cataratas. Dois projetos de lei do deputado Alexandre Amaro proíbe a utilização de espuma de polio retano em revestimentos de forros e paredes para isolamento térmico ou acústico em locais públicos ou de grande circulação e aglomeração de pessoas no Estado do Paraná. Estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero dos competidores em partidos esportivos oficiais do Estado do Paraná. Dois projetos de lei da autoria do deputado Júlio C. Souza dispõe sobre a publicação na internet no site da Secretaria de Estado e suas regionais de saúde da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, tempo de espera, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do Estado do Paraná. Outro projeto dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção quinquenal 5 anos de segurança nas instalações de gás das unidades residenciais e comerciais supridas por gases combustíveis do Estado do Paraná. Dois projetos de lei da autoria do deputado Ricardo Arruda dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no âmbito dos poderes do Estado do Paraná. Dispõe sobre a patrícula em estabelecimentos estaduais de ensino de filhos de policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários mortos ou incapacitados em razão de serviço. Três projetos de lei da autoria do deputado Dr. Batista dispõe sobre a inclusão dos conteúdos de direitos animais e proteção animal no programa curricular das escolas públicas, estaduais e das outras providências. Concede título de cidadão benemérito do Estado do Paraná à senhora Elisa Mitya Siozak, deve ser isso. Cria o concurso de pinturas em muros externos das escolas de ensino fundamental e médio, fixa outras providências. Quatro projetos de leis da autoria do deputado Boca Aberta Júnior. Altera a lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a lei orgânica da saúde. Dispõe sobre o ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde dos gastos com medicamentos de uso contínuos não disponíveis na rede local do sistema. altera o decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal para incluir como crime inafiançável e aumentar pena do agente público que deseja verbas públicas destinadas à saúde, à educação e à segurança pública, apropriando-se delas, desviando ou empregando as irregularidades. Dispõe sobre isenção da cobrança de taxas de licenciamento e emplacamentos e impôs sobre a propriedade de veículos automotores incidentes sobre motocicletas e motonetas equipadas com motos de cilindrada igual ou inferior a 150 cilindradas. Acresce ao parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 8.245, de 18 de dezembro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos para autorizar a transferência de titularidade dos encargos que menciona durante o período contratual. Um projeto de lei de autoria da Comissão Executiva revoga a Lei Complementar nº 204, de 24 de outubro de 2017, que extingue o Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná, ficando repristinada a Lei Complementar nº 154. Deputados que apoiem, permaneça com a gestão. Se for tese, se manifeste. Apoiado. Item nº 1 da hora do dia. 2ª discussão do projeto de lei nº 596, autor do deputado Gilberto Ribeiro. O projeto recebeu a emenda de retorno da CCJ. Item nº 2. 1ª discussão do projeto de lei nº 100, a autoria do deputado Ricardo Arruda dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes mencionando a Lei Federal nº 12.879, de 5 de novembro de 2013, os cartazes de registro de títulos e documentos de civil de pessoas jurídicas do Estado do Paraná, comissões permanentes favoráveis, com substitutivo geral da Comissão de Defesa do Consumidor, e com parecer contrário da CCJ. Em discussão, o projeto. Em votação. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Sim. Pedimos o voto sim. Inclusive, eu estou tentando votar. Deputado, boca aberta, seu voto. Deputado, deputado Leal, são justos. Agora sim. Opa! Vamos votando. Votação encerrada, senhores deputados. 46 votos. Está aprovado o projeto. Item nº 3. Primeira discussão do projeto de Lei nº 187, autoria Paulo Lito, determina que as pessoas jurídicas privadas e as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais informem a existência de débitos nos boletos de cobrança. Também com pareceres favoráveis, com subemenda substitutiva geral. Emenda da Comissão de Indústria, Comércio e Emprego. Em discussão, o projeto. Em votação, votando. Pedimos o voto sim. Em votação, votando. Votação encerrada, senhores deputados. 46 votos. Está aprovado o projeto. Requerimentos com sua discussão adiada. Deputado Goura. Requerimento do senhor líder do governo. Deputado Goura, pedido de informações. Deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Deputado Goura, também. Deputados que aprovam, permanecem como estão. Aprovado agora. Requerimentos que não estão adiados. Deputado Soldado Frutti. Para discutir. Adi-se na forma regimental. Deputado Requião Filho. Esse eu peço para votar sim, senhor presidente. Nós já temos o encaminhamento com os deputados. Tanto o sete como o oito. Eu peço o voto sim. Requerimento do deputado Requião. Exatamente. Então vamos submeter o voto. Senhores deputados. Requerimento do deputado Requião Filho. Que pedido de informações aos chefes da Casa Civil. Deputado Guto Silva. Votando. Vamos ao painel. Pedimos o voto sim. O voto é sim. O voto é sim. Votação encerrada. 46 votos sim. Está rejeitado o requerimento. Aprovado, melhor. Ah, está certo. Esse que foi. Exatamente. O voto está acostumado a pegar o requerimento. É. Foi aprovado, presidente. Mudou o líder agora, presidente. Mudou o líder. Agora passa requerimento. Mudou o governo. Vossa Excelência tem que agradecer ao líder. Não. Não tem o padrão. Igual o nosso guru dessa Casa. Romanelli não vai ter outro igual. Deputado Luiz Cláudio Romanelli. Quer ver se aprova esse requerimento. Pedido de informações ao Procurador-Geral do Estado e ao seletivo Sr. Secretário de Estado de Infraestrutura Logística. Também de interesse público. Pedimos aprovação. Sr. Presidente, apenas me permito para encaminhar aqui e esclarecer que eu normalmente entendo que nós, deputados, que temos uma relação com o governo, devamos utilizar o pedido de informação de uma forma extremamente cautelosa. Mas eu apresentei esse requerimento porque eu quero documentar essa resposta. Essa resposta é fundamental por conta dos acordos de leniência que estão sendo feitos pelo Ministério Público Federal, em face do contrato que o Estado do Paraná tem com seis concessionárias e esses acordos de leniência, pelo que a imprensa veicula, não contemplam na minha avaliação interesse público. O melhor exemplo é que, no caso da BR-376, a Rodovia do Café, ligação fundamental entre a região norte do Paraná e a capital, não está incluído aqueles 90 quilômetros que estão excluídos por conta daquela lógica do financeiro e do físico. E, ao mesmo tempo, saber se, de fato, o Estado do Paraná, através da PGE e do DR, são parte ou não nesse acordo de leniência feito pelo Ministério Público Federal. Um tema que, na minha avaliação, é do maior interesse. É por isso que eu apresentei o requerimento de pedido de informação, exclusivamente para que nós possamos documentar essa resposta do que nós podemos e devemos fazer para debater esse tema que é da maior importância. Só esclarecimento. Agradeço ao líder, Roussein Bach, pelo encaminhamento da votação sim. Obrigado, deputado Roussein. E fico muito feliz com os seus posicionamentos aí. Eu consulto, senhores deputados, se possamos fazer votação simbólica. Sim. Está aprovado o requerimento. Requerimento, deputado... Opa, tem mais um aqui. Deputado Lucena Rafaim. Deputada. Pedido de informação, secretário de Estado de Segurança Pública. Essa para discutir, presidente. Adia-se na forma regimental. Deputado Demar Traiano. Anticipação da sessão ordinária do dia 10 de abril, quarta-feira, para o dia 9, terça-feira, logo após o término da sessão ordinária. Deputados que aprovam o permanente cristão. Os contratos se manifestam. Aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão, marcando outra para o dia da manhã, com a seguinte ordem do dia. Redação final dos projetos de leis 513, 537. Segunda discussão dos projetos de leis, número 1, complementar, número 100 e 187. Levanta-se a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.